O amor de Jesus, essa música, o título dela foi por amor, foi por amor que Jesus sofreu por você naquela cruz, foi por amor que Jesus teve a esse mundo, foi por amor que Jesus curou, foi por amor que Jesus deixou o seu exemplo para nós, eu queria cantar essa manhã a música foi por amor, porque Deus é misericordioso conosco. Faz muito tempo que Cristo veio à terra para aliviar os nossos sofrimentos fez muitas curas, libertou cativos, foi por amor, imenso amor. Com alegria a todos proclamada, as boas novas do seu novo reino, da vida eterna àquele que aceitar é por amor, imenso amor. Seu sacrifício não foi em vão, naquela cruz a cruel provação, sofreu por mim, sofreu por ti, para nos dar a salvação. Com passos simples, Cristo caminhava a Galiléia e em todo Israel, realizando grandes maravilhosos, intention transformação. fãs no Brasil, Jesus Jesus ressuscitado foi, Jesus reino que está no céu, Jesus em breve voltará. Seu sacrifício não foi então, naquela cruz a cruel provação, sofreu por mim, sofreu por ti, para nos dar a salvação. Seu sacrifício não foi então, naquela cruz a cruel provação, sofreu por mim, sofreu por ti, para nos dar a salvação. Amém. Amém. Amém.